Índia Atelier. Como eu havia prometido, já tem no canal o vídeo dessa florzinha maior. Deixa eu colocar 10 centavos aqui pra vocês verem o tamanho dela. Tem essa, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa, que é essa lilásinha aqui, ó o tamanho. Perto dessa lilás, é bem minúscula, tá certo? Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, certo? Vamos ver os materiais que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a linha Cleia, eu compro esses pequenininhos assim, tem até uns novelinhos Cleinha, que vem bem menos. A Tex é 151 e essa cor é a 6313. Certo? Vou usar ela. E pras folhas, eu vou usar essa aqui, que é uma matizada, um verde matizado, que é 9462, certo? Vou usar essas duas. Vou precisar de agulha. um e meio, tesoura, meia pérola lá, ó, de 2 milímetros, ó, o tamanho bem pequenininha, cola pano e esse pega pérola, pra facilitar a nossa vida, certo? Vamos lá. Eu vou pegar a nossa linha, deixa eu ver aqui se precisa aproximar, com certeza vai precisar aproximar. Deixa essa bem aqui no cantinho. Aqui, ó, nós vamos pegar a nossa, tirar aqui pra não ficar muita informação, porque se ficar muita informação, fica ruim pra vocês, aqui tá muita informação. Vamos lá. Aqui, eu vou pegar a linha, vou fazer um anel mágico, viro, anel mágico, pego aqui, por dentro do anel, deixa focar primeiro, a gente tá saindo do foco aqui, pronto. Vou colocar a agulha, puxou, vou dar um ponto baixo, certo? Aqui agora, dou uma laçada na agulha, vou aqui dentro e faço meio ponto alto, puxo todos de vez. Dou a laçada, meio ponto alto, puxo todos de vez. Agora aqui, sem laçada, venho aqui embaixo, puxo, faço um ponto baixíssimo. Novamente, dou a laçada, meio ponto alto, dou a laçada, meio ponto alto, puxo todos de vez. Venho aqui, um ponto baixíssimo. Desculpa a voz aí, gente, tô gravando bem cedo, por causa do barulho, aí a voz ainda não tá o normal, vão desculpando aí. Dou a laçada, um ponto baixo, dou a outra laçada, meio ponto alto, dois meios pontos altos, aqui um ponto baixíssimo. Já tenho três pétalas, vamos mais um, meio ponto alto, meio ponto alto, e um ponto baixíssimo. Novamente, eu quero cinco pétalas, meio ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Ô, gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho aí, é meu filho ali, que hoje acordou cedo e já tá no canal dele, viu? Aí, tá aparecendo um pouco do som aí, ao fundo, aí vão desculpando aí. Puxei o anel mágico, e aí, ó, eu faço assim, uma, duas laçadinhas. Só um minutinho, eu já volto. Retornando aqui, ó, gente, aí a gente vai aqui, corta, né, as pontinhas, vira. Vamos agora fazer, quem quiser fazer só a florzinha, deixa eu pegar. É tão minúscula que ela cai ao contrário, viu? Aí, eu pego aqui a ponta do... e faço assim. Vamos lá. Deixa eu ver. Qual é o direito, qual é o esquerdo, esse é o direito. Tem que ser bem pouquinha cola aqui, viu, gente? Se não, estraga o trabalho. Bem pouquinho, ó. Um pinguinho de cola. E aí, a gente vem, ó. E coloca. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é a folhinha. Que essa folhinha é menorzinha também. Pra fazer a folhinha, a gente vai fazer também um anel mágico, ó. Dentro desse anel mágico aqui, eu faço uma. Um ponto baixo, uma correntinha, desculpa, aqui eu venho. Uma, duas correntinhas. Duas correntinhas. Com uma daqui, a primeira, três. Dou a laçada. Venho aqui dentro, faço um ponto alto de três tempos, que eu já ensinei a vocês, ó. Um. Dois. Três. Pra essa pontinha ficar maior. Agora, eu irei fazer um picôzinho aqui de duas correntinhas, ó. Um, dois. Aí, venho aqui na base, pego as duas laçadinhas. Ó, pego as duas laçadinhas. O foco hoje não tá bom. Puxo lá. E faço um ponto baixíssimo. E aqui, agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho no anel mágico e um ponto baixo. Temos aqui a primeira folhinha. Vamos fazer mais uma. Uma, duas. Dou a laçada. Venho aqui e repito. Segunda folhinha. Vamos repetir aqui devagar, ó. Puxo uma, puxo duas, puxo três. Duas correntinhas. Venho aqui na minha base. E faço ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui no anel mágico. Um ponto baixo. Aqui, antes de... Faço... Dou mais uma puxadinha aqui, porque eu já vou... Corto. Encerrou aqui, ó. Esse lado. Aí, eu venho, fecho o meu anel mágico. Fecho. E dou dois nozinhos aqui. Nozinho é como eu disse a vocês. Eu prefiro fazer assim. Mas vocês podem dar dois nós. Eu faço, ó. Dou uma laçada. Duas laçadas. Ó. Pronto. E já terminei a folhinha. Ó como fica linda. Aí, aqui, agora. É só pegar a cola. E... Está pronto. Nossa, mini, 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 mini. Aqui, ó, gente. É minha unha. Ó o tanto que está. Ó na palma da minha mão, como ela fica. Ó o disjunto da minha unha. Ela é realmente bem pequenininha. Bom, espero que tenham gostado. Beijos de luz. Até o próximo vídeo.